Olha, tá certo que o Brasil é celeiro de craque, né? Tá certo que nem todo mundo vai ter oportunidade. Mas tem jogador que merecia ter tido uma chance, né? Que mesmo no auge durante a Copa, não foi chamado por detalhes ou perdeu a oportunidade por lesão. Então hoje, começamos uma série de vídeos sobre a carreira dos maiores craques brasileiros que não tiveram oportunidades em Copa. Olá, seja bem-vindo a um Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo, então vamos para o vídeo. Olha, antes de começar, já escreve aí embaixo quem foram os maiores craques que não jogaram uma Copa, que você conhece, né? Quem foram os maiores injustiçados do futebol brasileiro ou de outros países também. Hoje, vamos começar com um dos jogadores que é, para mim, a maior representação do termo pouca mídia e muito futebol. Pelo menos quando o assunto é fazer gols, né? Mário Jardel de Almeida Ribeiro, mais conhecido como Jardel. Ele é um exemplo de cara que deu certo em muito time diferente, pelo menos nos 10 primeiros anos da carreira. Revelado pelo Vasco da Gama lá em 92, um ano depois já conseguiu a artilharia da edição de 93 do torneio João Avelange. Nisso, ele não era titular. Pensa só, só foi virar titular mesmo em 94 no Campeonato Carioca. Aquele que garantiu o inédito trí do Gigante da Colina, sabe? 92, 93, 94. Nisso, o Jardel já estava em uma boa fase. Mas convenhamos que não dava para ser chamado para a Copa em 94, né? Vai tirar Romário, Bebeto, Viola? Não dá. Na final do Carioca, o cara já meteu dois gols contra o Fluminense. E isso logo chamou a atenção de todo mundo. E o Grêmio acabou contratando o jogador. Aí no Grêmio, cara, foi ridículo. Assim, no sentido bom da palavra, né? Comandado por Filipão, Jardel ficou apenas dois anos e mesmo assim conseguiu números absurdos pelo tricolor gaúcho. 81 gols em 91 jogos. Pois é, que é quase um gol por jogo. Já garantiu a artilharia do Libertadores de 95. Mas como o Grêmio ainda não tinha comprado ainda todos os direitos do jogador, o Vasco conseguiu forçar uma negociação com o futebol português e o Jardel foi vendido para o Porto no meio de 96. Bem, Jardel em Portugal é sinônimo de sucesso. No primeiro ano do país, ele já ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato. E a artilharia. Ele fez tanto gol nesse ano de estreia dele que ficou em segundo lugar na disputa da chuteira de ouro da UEFA. E você sabe para quem que ele perdeu? Ah, para um tal de Ronaldo Fenômeno. Que ainda não era nem chamado de Fenômeno ainda. No segundo ano do Jardel na Europa, de novo, melhor jogador do futebol português e artilharia. Bem, vamos simplificar, né? Ele não foi para a Copa de 98. Aliás, foi nem convocado para nenhum jogo oficial da seleção até aí. Só para dois amistosos e lógico que ele não estava na lista de zagal da Copa da França. Convenhamos que começa a ficar chato, né? Mas beleza. Vamos resumir os anos seguintes. Artilheiros das duas edições do Campeonato Português e da Copa de Portugal, com um detalhe de ser em 99, o jogador que mais marcou gols oficiais no mundo. Só para deixar claro, ele ganhou a chuteira de ouro da UEFA, é verdade. Mas ele também ganhou o prêmio da Federação Internacional da História Estatística do Futebol a Nível Mundial. Ele saiu do Porto com 170 jogos e 168 gols. É o terceiro maior artilheiro da história do clube. Isso com apenas 4 anos do time. Você está achando pouco ainda? Bem, ele foi na temporada de 99-2000 o artilheiro da Champions. Nisso, ele foi vendido para o Galatasaray. Lá na Turquia, ele fez no seu jogo de estreia 5 gols. Imagina uma estreia dessa, para fazer qualquer torcedor brilhar os olhos, né? Mas apesar de ter uma temporada com 34 gols em 43 jogos, ele teve uma série de problemas físicos e vários problemas pessoais, que acabaram forçando sua saída do clube. Mas para você ter uma ideia como ele era goleador, mesmo no auge dos seus problemas extra-campo, ele entrou de titular na final da Supercopa da UEFA, que não é bem final, né? Porque é só um jogo. Mas, pois vê, ele entrou no jogo contra o Real Madrid, sabe? Aquele timinho do Real dos anos 2000, que ainda não tinha Zidane, mas já tinha Cacilhas, Roberto Carlos, Figo, Raul, Maquilele. Pois é, Jardel jogou e marcou os dois gols do 2x1 em cima do Merengue e garantiu o título. Cara, eu preciso falar que não foi todo o mérito dele, porque também tinha um goleiro muito bom nesse time do Galatasaray, um tal de Tafarel. Eu não sei se vocês conhecem. Olha, a temporada do Jardel foi boa o suficiente para uma convocação para a seleção, mas exatamente para a Copa América. E eu não sei se vocês lembram da Copa América. Foi bem feio. Foi triste. Filipão tentou inventar um pouco, fez umas convocações um tanto estranhas, Romário recusou e, apesar de uma fase de grupos razoável, acabou passando vexame e perdendo para Honduras no mata-mata. Mas não foi culpa do Jardel, não, viu? Porque ele não completou um jogo em campo na competição. De volta à Turquia, os problemas externos pesaram e o jogador acabou saindo do clube de volta para o futebol português, mas dessa vez o destino era o Sporting. Ele era avaliado em 30 milhões de euros, um dos jogadores mais caros daquele ano, e foi praticamente de graça para o Sporting. Olha, no clube português, ele chegou com status de ídolo, já com toda a fama que tinha conseguido graças ao período que ele jogou no Porto, né? Era essa a chance dele se destacar, porque faltava apenas um ano para a Copa de 2002. Então, com quase 30 anos, ele ia ter muito mais oportunidade de defender a Amarelinha. Cara, ele foi um monstro, uma besta enjaulada com ódio, no que talvez tenha sido o grande ano da carreira dele. Os números, eles são tão absurdos que é difícil até comparar com os jogadores de hoje em dia. Só no campeonato português, Jardel marcou 42 gols em 30 partidas. Eu vou fazer uma comparação simples. Qual o melhor ano da carreira de Lionel Messi? Melhor ano. Melhor ano foi a temporada 2011-2012, quando ele marcou 50 gols em 37 partidas, só no campeonato espanhol. Eu tenho uma notícia para você. Isso significa que a média de gols do Jardel no Sporting foi melhor que a do Messi. 1,4 gol por jogo do Jardel e apenas 1,35 gol por jogo do Messi. Apenas, né? Agora, tem muita gente falando que o Cristiano Ronaldo, em 2014-2015, fez uma média melhor que a do Messi. Ó, é verdade. No campeonato espanhol, 2014-2015, o Robozão marcou 48 gols em apenas 35 jogos, o que significa uma média de 1,37 gol por jogo. Ou seja, ainda assim, é pior que a média de Jardel, que foi de 1,4. Isso é para você ter uma dimensão do que o Jardel fez nessa temporada. Absurdo, né? E em época de eliminatória da Copa, é lógico que ele foi chamado. Não, cara. Ele não foi. E o pior, não era questão que tinha jogadores melhores, porque em 2001, o Ronaldo Fenômeno estava machucado, e o Filipão já não convocava mais o Romário, principalmente depois que o Baixinho pediu a dispensa da Copa América de 2001. Então, é lógico que, sem participar de nenhum jogo da eliminatória, ele, consequentemente, não foi também convocado para a Copa. Apesar que o Fenômeno também não jogou nenhum jogo e foi convocado, né? É, mas o Fenômeno não conta. Bem, o fato é que o Filipão preferiu convocar para a Copa de 2002 o Luizão, que tinha acabado de se transferir do Corinthians para o Grêmio e mal tinha jogado no Tricolor Gaúcho, e o Edilson Capetinha, que, nesse caso, tudo bem, né? Estava jogando muito com a camisa da seleção. Bem, Jardel, apesar de terminar a temporada no esporte com 55 gols em 42 jogos, ganhando a artilharia do Campeonato Português, e o segundo prêmio da chuteira de ouro da UEFA na carreira, além do segundo prêmio de maior goleador de futebol mundial da carreira, começou aqui o declínio da sua vida futebolística. No ano seguinte, ele passou boa parte machucado e fora de forma, e em 2003, se transferiu para o Bolton da Inglaterra para jogar a Premier League. É curioso lembrar que o Jardel, durante a passagem dele pelo esporte, era parceiro de equipe de um tal de Cristiano Ronaldo. Se você não sabia disso, é porque você não viu ainda o vídeo, jogaram juntos e você não sabia, então, clica no card e se informa melhor. Depois de uma série de times, com menos de 15 jogos em cada clube, ele foi se aposentar em 2011 no Rio Negro, clube do estado Amazonas, já com 38 anos de idade. Essa é a história do Jardel. Você curtiu o vídeo? Então deixa o like para a gente continuar fazendo vídeos desse estilo, e lógico, se inscreve, né? Para você não perder os vídeos quando saírem. E se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui, ou se você preferir, você pode clicar aqui. Valeu pela atenção. Até a próxima.